O programa Nossa História, em sua edição de número 81, realizado nesta quinta-feira, dia 23 de março, praticamente antecipou o Dia do Funcionário Público, que é comemorado em 28 de outubro, a homenagear três funcionários da Secretaria da Administração. Eduardo Matias da Silva, diretor de Recursos Humanos, conduziu a bandeira do Brasil. Maria Antônia de Camargo Lima, servidora há 40 anos, hasteou a bandeira do Estado de São Paulo e coube ao funcionário Antônio Carlos Tioso hastear a bandeira da cidade de Osasco. Para Eduardo Matias, que ingressou em 1990, aos 18 anos, na Prefeitura e que cuida de 17.270 servidores municipais, o sucesso vem ao saber respeitar e tratar com profissionalismo os funcionários. Porque ali é um cartão de visita de entrada, você mantém o funcionário, quando o servidor sai e depois quando ele vai aposentar ainda. Então, assim, é frequente. Ele não deixa de ser funcionário quando se desliga da Prefeitura. Que daqui a 30 anos, 20 anos, ele vai atrás da Prefeitura, pegar o tempo dele de serviço para levar para a consentadoria. Então, assim, você cuida do servidor, não só quando ele se desliga também, quando ele continua também. A vida dele vai ser na Prefeitura de Osasco. Os homenageados não nasceram em Osasco. Eles são do interior do Estado. Mas, cada um, da sua maneira, contribuíram para o progresso da cidade. Maria Antônia de Camargo Lima relembra com carinho o esforço para a realização do Plano Diretor. O Plano Diretor é um instrumento fundamental para determinar a cidade que queremos construir. Eu ajudei a fazer a editoração do Plano para ser publicado. E, naquela época, não é igual hoje, que você já manda direto, já tem um PDF. Para gerar um PDF, eu precisava de outros programas para chegar no PDF, para que eu pudesse mandar para via... Era o sítio, né? Que era da Prefeitura na época, né? O site. Então, eu preparei todo esse trabalho para ser publicado. Mas a editoração, naquele momento, foi o que fiz. Muito querido e respeitado por seus colegas, Antônio Carlos de Oso soube enfrentar com bravura os problemas no início da carreira. Antigamente era manual, né? Era tudo manual. A valeta que a gente cavava para a tubulação era tudo na mão. Dizia tudo na mão. Escadaria, tudinho. Entendeu? Aí depois eu fui para o limpador de bueiro. Aí depois roçador. Aí depois limpar a rua. Foi pintar, foi bater pá em caminhão trocado. Aí depois eu passei para a vizia. Trabalhei um bom tempo de vizia. Aí depois trabalhei na marcenaria, fazendo caixaria, arrumando armário. Aí depois eu vim para trabalhar com o Eduardo, aqui no departamento pessoal. Familiares, amigos e colegas de trabalho prestigiaram os homenageados. Cláudio Monteiro, secretário de administração, observa que a ação do legislativo é sinônimo de reconhecimento ao trabalho de todos da secretaria. Eu sinto, me sinto homenageado sim. Porque a partir do momento que a sua equipe é cuidada, bem tratada, é lembrada, você também se sente parte, se sente lembrada e cuidado também. E eles merecem. Ninguém faz nada sozinho. Essa equipe é a equipe que cuida de praticamente 17 mil servidores. Merecem toda a homenagem da Câmara e de toda a cidade de Osasco. Merecem toda a homenagem da Câmara e de toda a cidade de Osasco.